A Feira de Março já vai a meio, mas ainda há muito para ver. Todos os dias são centenas de pessoas que rumam ao Parque de Exposições de Aveiro para terem um momento de diversão. A Feira de Março este ano está a correr muito bem. As pessoas têm aderido muito à nossa relota, ao rei dos cachorros. Sim, quer dizer, desde a alimentação, aos divertimentos, tem uma variedade enorme. O próximo fim de semana, segundo aquilo que eu ouvi dizer, vai ser aqui uma enchente. Uma enchente vai, vai, vai. E no dia de Páscoa também mete muita gente. Vai ser um fim de semana com muita gente. Para além disso, também vem as variedades, são boas. É tudo bom, não é? Uma ginja cai sempre bem. Com certeza, aquece a alma e o coração. A maior afluência, por norma, acontece no fim de semana de Páscoa, vão ser dias dedicados à música popular. O vídeo é um fim de semana prolongado. Começamos já na sexta-feira com a nossa animação, com os concertos. A Feira de Março vai durar até ao dia 25 de Abril. Pelo Parque de Exposições, a música não vai faltar. A cantora brasileira Luísa Sonza é a artista mais esperada. Vai subir ao palco no dia 14 de Abril. Urgente.